Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês são rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar do Chá USD, domingo agora recente, né? Hoje é 26 de novembro, hoje é uma terça-feira. Eu fiz esse estudo no domingo, no domingo dia 24. Eu realizei um estudo no meu canal do YouTube, na live do Black Week 5 Mate. Então foi realizado um estudo no Chá USD. Esse estudo bateu 9.600 pontos. Hoje é terça-feira, 9.600 pontos. Então ele não bateu 9.600 pontos, ele bateu 9.600 pontos ontem. Na segunda-feira ele já estava lá em 9.600 pontos. Hoje o mercado deu uma lateralizada. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo um pouco desse estudo. E um pouco de como vocês devem seguir aí durante a semana. Por exemplo, hoje é terça-feira, o mercado já caiu 9.000 pontos. Você já teve quantidade de pontos suficientes pra você bater meta e encerrar a semana e parar de operar se você quiser, entendeu? O 5 Mate é 6 por 1, né? É 1 por 6, né? Trabalha 1 e folga 6, entendeu? Porque no domingo pra segunda já deu ali oportunidade pra você bater meta da semana. Então assim, cara, era só ter entrado mais do mesmo ali. Mercado abriu, canal de abertura, primeiro ciclo executa. Vai conseguir fazer o seu mesmo sendo iniciante. Porque isso aqui, né? Essa primeira ordem aqui é pra iniciante. Pô, qualquer um consegue. Olha que coisa linda, ó. Esse estudo foi realizado no canal do YouTube. Aí tem os pangaré que vai falar, né? Mas depois que o gráfico passa, é fácil. Mas lá no canal do YouTube, nós estávamos com nada disso aqui formado, né? Aliás, no canal do YouTube, nós tínhamos exatamente o gráfico assim. Não tava nem assim, ó. Lá no YouTube, ele tava assim, ó. Porque não tinha formado ainda o primeiro ciclo. Então lá na live do YouTube, você vai ver... Volta lá, pô. Os caras, quem falha é preguiçoso. Não consegue nem voltar no vídeo do YouTube, entendeu? Volta lá que você vai ver, ó. Tava assim, ó. Né? Aí o mercado veio e formou aqui, né? O nosso... Primeiro ciclo. Rompeu o primeiro ciclo, ó. O stopzinho, papai, é fora da caixinha. Não tem conversa. Ali fica o stop, ó. Tá? Então ali você vai, né? Executar o seu stop aqui. Aqui vai ser realizada a sua entrada. Você vai medir o canal. E vai definir ali o seu take de dois níveis. Vai medir todas as expansões anteriores. Vai projetar aqui, ó. Vai definir ali nos 50%. Eu vou explicar porquê, né? Um takezinho de dois níveis. Você vai comprar só aqui, ó. Então o mercado abriu. Olha onde ele abriu. Ele abriu nessa vela aqui, ó. Ali foi a abertura dessa vela. Olha, foi ali que ele abriu. Uma, duas, três, quatro. As quatro primeiras velas serão as expansões pra semana toda. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada. Agora. Rompeu, ó. Foi lá no nível, ó. Certinho. Tá vendo, ó. Foi buscar o nível. Vou até tirar essas linhas que vocês não confundiram, ó. Foi buscar o nível. Olha que coisa linda, ó. Buscou o nível. Rompeu de novo, ó. Foi lá no nível, ó. Mão de alface zera. Foi lá no 50%, tá vendo, ó. Foi no 50% certinho. Ali o mão de alface zera, né. Ele fica com medo. Ele acaba zerando a posição. Como vocês podem perceber aqui, né. Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Ali o mão de alface ele zera, né. Por que que ele zera? Porque ele fica com medo. Olha como é que foi no 50% certinho, papai. Por que que ele zera ali? Porque ele tem medo de operar, né. Olha lá, certinho no 50%, ó. Porque ele fica com medo. Ele executa a ordem aqui, ó. Era só ter posicionado o stop certinho, né, ó. Stopzinho fora da caixinha. E definir. Take de dois níveis. Take de um nível. Take de dois níveis. Eu gosto de fazer uma saída no 50%. Por que? O mercado a partir daqui tende a fazer a maior correção. Então, se ele voltar, eu faço a minha compra lá em cima, ó. Tipo, é terça-feira. Ele voltou lá no preço de abertura e rompeu pra cima. Coro no gato. Entende? Então, eu gosto de matar a semana por ali. Porque, assim, você tem que ter a sua repetição, entendeu? E ela tem que ter um limite. Daqui a aqui, nós já estamos falando, nessa primeira entrada take de dois níveis, cara, de 3.800 pontos. É ponto suficiente pra bater meta da semana, entendeu? Você não precisa de mais nada. Tudo que você faz além é ganância. Eu poderia também falar assim, cara, eu vou sair só na quarta-feira. Porque o Marcelo falou que quarta e quinta-feira o mercado tá nas suas máximas ou mínimas. Amanhã, se a tendência for de queda, isso aqui é até um sinal, ó. Porque se for uma vela grande de queda, tipo um kit de bengala, vela verde alta ou de queda ali, o que vai acontecer? Amanhã, quarta-feira, o mercado tem que buscar as suas mínimas. Porque quarta e quinta-feira ele tem que estar nas suas máximas ou mínimas. Deu amanhã, quarta-feira. O mercado voltou por aqui, ó. Teoricamente, ele tende a puxar pro fechão de 2 dias, entendeu? Ele tá puxando ali pra uma correção. Ele vai fechar mais perto do preço de abertura do que da máxima ou da mínima. Lembrando que em mais de 90% das vezes... Anota aí, pô. Se você anotar isso aqui, isso é que nem estratégia de você, ó. Não precisa ficar enchendo a salve dos oito, entendeu? 90% das vezes, o mercado vai fechar mais perto das máximas ou mínimas do que do preço de abertura. Ele vai fechar por ali. Então, né, eu poderia falar, cara, eu vou sair só na quarta-feira. Mas hoje é terça, de tarde, agora, 4 horas, eu poderia simplesmente zerar. Porque eu olhar e falar, nossa, 9 mil pontos. Tá bom demais, é. 9 mil pontos tá bom demais. Já vou ali zerar minha ordem e bater a meta da semana. Então já teve movimento suficiente na terça-feira pra bater a meta da semana. Por isso que eu falo que a FaiMate, quem opera a FaiMate, né, ele finaliza. E eu falo isso, todos vocês me conhecem há quanto tempo. Toda semana eu falo a mesma coisa. Da terça-feira eu vou lá, meta batida. Meta batida. Eu sou o cara do brasileiro, eu sou o trader brasileiro que mais posta aí. Meta batida, meta batida. Fica até chato. Os caras falam, mas você não tá postando mais na semana. Você já sabe, foi meta batida, caralho. Você já sabe. O meu gráfico é igual o seu, pô. Se deu certo pra mim, tem que dar certo pra você, entendeu? Porque se não tá dando certo pra você, o problema tá aí entre a tela e a cadeira. A tela tá ali e a cadeira tá ali. Qual que é o problema? Qual o problema aqui, ó. O problema é você, entendeu? Porque o gráfico é o mesmo. O meu gráfico é igual o seu. Então o movimento foi igual pra todo mundo. É tudo questão de comportamento. Ela só tem entrada, posicionado e stop aí não chega nem perto. E ele vai embora. Isso aqui é uma semana fácil, né? Então agora aqui, ó. O que que acontece? Pô, terça-feira, se o mercado tivesse corrigido bem aqui hoje, ó. Parado aqui no meio do caminho, amanhã perder no fundo, coro no gato. Porque ele tá buscando pra perder a mínima. Quarta-feira tá buscando as mínimas. Quinta-feira tá buscando as mínimas. Teoricamente, se já tiver numa vela de queda, se for uma vela de alta, buscando as máximas. Se esse movimento for o contrário, ele tá buscando fechamento mais perto do preço de abertura. Né? Então, nós tivemos aqui já nessa primeira queda, né? O mercado caindo bastante. Esse estudo nasceu aqui, ó. Ele nasceu nas quatro velinhas ali, ó. Foi lá que nasceu o estudo. Um, dois, três. Eu não preciso de mais nada, ó. Primeiro ciclo ali, certo? É a expansão do ciclo anterior. O segundo ciclo é a expansão do anterior. E por aí vai. E olha como ele testa aqui, nem um ping-pong, ó. Bate certinho no quarto ciclo aqui, ó. E aí ele dá uma lateralizada na terça-feira. Você tem que identificar isso, ó. Quem operou fora disso, operou errado. Você pode ter operado médio, pode ter operado boleguer-band, o que você quiser. Padrão de price, action. Se você não tá operando o que importa, você tá operando fora do que interessa, entendeu? Porque assim, se 90% das eras vão fechar mais perto da máxima em mim do que o pé de abertura. Quarta e quinta ele tá ali na máxima ou na mínima. A sua única preocupação é acertar o canal de abertura em primeiro ciclo. Cabe outras entradas ali? Cabe. Mas o suficiente você já tem aqui, ó. A sua única preocupação é aqui, ó. Porque daqui ele vai ter que sair pra algum lugar. O mercado não vai ficar preso ali. Porque se ele, imagina, passar a semana toda aqui, ó. Ó. Imagina, foi uma merda. Que porra de semana. Ninguém trabalhou, né? Nem no Natal fica assim, ó. Não fica assim nem na semana de Natal. Quanto mais, na semana de Natal, no mínimo, um takezinho de... Lá no segundo ciclo, você vai pegar, entendeu? Um takezinho de unir, você vai... É mais fácil lateralizar aqui, ó. Ele vim lá, no segundo ciclo pra cima, voltar pro canal de abertura. Vim no segundo... Pode ver aí, pode reparar, pô. É mais fácil ele lateralizar aqui do que aqui dentro, pô. Tá? Então, se você fazer as jogadas certinhas, não fazer cagado, pode ver onde você vê a aleatoriedade, entendeu? Você simplesmente tá com essa tela toda desenhada, começa a operar média móvel, começa a operar borg, média começa a cruzar. Que que adianta a média cruzar depois que ele fez tudo isso? A sensação aqui é de dever cumprido e que o jogo já andou. Que que adianta a média cruzar? Que que adianta dar padrão de vela aí? Pra esse aqui adianta, pode dar o que quiser agora. Não adianta. Um outro dado que vocês têm que levar importante aqui é o seguinte. Aí eu posso garantir também, tudo tem prós e contras, né? Se 90% das semanas o mercado vai fechar mais perto das máximas do que do preço de abertura, em 90% das semanas também o mercado não vai ficar ali em quarto ciclo, entendeu? Em 90% das semanas não vai ficar no quarto ciclo. Ou seja, em 90% das semanas não vai fechar em kit de bengala. Porque o mercado ficar no quarto ciclo tem que fechar em kit de bengala. Ou seja, eu vou fazer o mesmo movimento sempre pra pegar aquele pedacinho de sempre e não vou tentar inventar moda. Porque quando for uma grande tendência, né? Você não vai conseguir surfar. Você nem precisa surfar lá todinha. Porque em 90% das vezes não vai ter formações de kit de bengala. Nesses movimentos lindos aqui caindo 10 mil pontos, 12 mil pontos. Semana passada subiu, né? 14 mil pontos. Na outra semana tinha caído 14 mil. Depois subiu 14 mil. Então assim, nem toda semana vai ser assim fácil, entendeu? Vai ter semanas que vai ter mais briga. Então o quanto antes você encerrar a tua vida ali nas melhores jogadas, melhor. Beleza? Esse estudo foi passado lá no meu canal do YouTube. No domingo, dia 24, na live aí da Black Week da FIMATE. No método FIMATE. Tem um estudo muito bacana aí que bateu até agora aí 9 mil pontos. Isso é normal pra nós, entendeu? Quem tá lá no FIMATE App é toda semana. É mais de 15 mil pontos toda semana. Olha os caras falando, mas a gente vai lá pra você ver, pô. Tá tudo gravado lá. É só algo lá. Vocês não tem vontade nem de voltar ao gráfico? Pega 6 meses, 1 ano pra trás e vai voltando o gráfico, entendeu? Toda semana é isso. 15 mil pontos, 10 mil pontos, 12 mil pontos. Só no SHOW é 8 mil, 7 mil, 6 mil. Que é o normal do SHOW, entendeu? 5, 6, 7 mil ali é a média normal do SHOW. É isso aí. Então deixa a porra do like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Porque tá fácil pra quem opera a FIMATE, entendeu? Pra quem não opera a FIMATE, tá muito difícil. Você tá batendo cabeça aí, rodando quanto o POP o RÁ batou. Você podia tá seguindo aqui uma receitinha de bolo e tá ganhando. A questão é a seguinte. Por quanto tempo você vai ficar rodando quanto o POP o RÁ, entendeu? Você pode parar agora e aceitar as boas novas aí. Pode aceitar e aceite, entendeu? Aceite pra tua vida, FIMATE, aí. E seja salvo aí desse mundo hostil. Tem que se inscrever no canal que é muito importante. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Até aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho